Patético Ah tá aqui a unidade, achei que não tava aparecendo Então eu já tenho ela Esse aqui é o elmo de prata que usa tridente Quer assustar todo mundo assim, do nada? Eu vou expondo a pré, aí eu volto pro monitor e às vezes eu clico sem querer porque a moza é louca Avisa antes, antes de deixar as pessoas nervosas, você avisa Ó, achei uma unidade chamada Wings of Tepoc É live especial, hoje eu vou fazer igual aquelas lives que tem aqui 80% da minha cara, 20% de gameplay E você na piscina Isso Eu acho justo Aí sim, Fred, quase de férias então Será que eu consigo matar esses caras aqui? Mestre de alta magia Consegue Ah, deixa eu aproveitar e upar essas coisas mortas Faz sentido? Eu vou upar todas essas minhas coisas aqui antes O que você teria de mim? É caro essa história de ficar teleportando com o... fazendo local de teleporte pro Oxiote aí Uhum Vamos jogar primeiro com os outros caras aqui Aí sim, Matheus, tem que pegar a fé logo, velho Tá, eu vou começar a atacar eles aqui, Zang Quando a gente começar a atacar, eu vou começar a atacar por Parravon e para cima Tomara que os nossos aliados aguente, eu não tenho ninguém lá embaixo, hein, pra lutar contra os... Anões? É Então, eu vou com três Stag por baixo Que é os que tá vindo ali que vai passar no cemitério de galeões Tá, eu vou tirar aqui minhas unidades só das terras deles, pra eles não atacarem antes Boa noite, Júnior, tudo bem Até a gente ficar com as caras sarreadas Terra ruim, se calma Eu vou tirar aqui no cantinho pra pegar Pavarron junto com o cara ali, junto com o outro Eu ataco Pavarron com os dois e já era O Fikiriki O Fikiriki Nós temos transformado a sua vida Ah, eu não consigo, porque não tem dinheiro, cara Tá, vou ter que lutar Você não é tão rico assim, Heurin E aí, Júnior, como é que o senhor está, caro amigo Júnior? Você é um fracassado É isso mesmo, fracassado O que foi que você disse? Você me chamou de fracassado? Tô sem câmera hoje aqui, pessoal, porque eu tô comendo ainda, tá daqui a pouco Ah, come na câmera aí, velho Cara, eu tenho vergonha, cara Ah, nem fudendo Zan, você não tem vergonha de comer na câmera? Que jogo é esse? Esse aqui, cara, é o Total Guerra Martelo de Guerra 2 A continuação após o primeiro Eu vou colocar até aqui como emboscada Vai que esse cara tonto tenta passar por aqui, né? Ah, tem esse cara aqui que vem na dose de reforço Ah, eu sei que agora é um canal de log, né, velho Mas aí a gente tem que jogar outras coisas também, né? Tu não quer ver a minha gameplay aqui incrível de log Você viu só, Carl Frango? Vem conversadinho, todo mundo... Quem tá com frio? Não! Nossa, eu joguei errado aqui Ah, Zang, fiz cagada aqui, Zang O que você fez? Ah, calma Você ia passar alguém pro Mazamundi? Não, eu fiquei sem querer Tá, eu vou ter que lutar, eu não queria lutar porque eu quero comer Vem conversadinho Parece bonitinho o cartão A unidade aí dos guardiões das piscinas sagradas Mas o cartãozinho é lindo, pelo menos Qual piscina sagrada? Onde? O que tá ali em Chilanhoapé que se recrutou na última parte O guardiões das piscinas sagradas Tá bonitinho o cartão dele Ah, sim, sim Bonitinho, né? Os dois namoram? Que eu e o Helden? Se a gente namora, é eu com ele? Com certeza sim, né, Zang Vai recusar agora Zang Você é noivo, respeita Ué? Vitória incontestável, cara Nossa, é o perfeito pra eu almoçar, pra eu jantar Toma ali, mortos-vivos, mortos Cara, se você quiser jantar, eu luto para você depois Você quer lutar ela? Agora já foi, né? Agora já foi Mas se você quiser jantar enquanto eu tenho uma batalha, eu luto Você viu? Batei muitas pessoas De novo peguei essa minha cidade aqui Aqui, como tá do lado do... Dos malucão, eu vou ter que dar um jeito, né? Cara, o que que eu queria upar que eu não conseguia upar porque eu não tinha dinheiro pra upar? Não sei, você só falou que eu não tinha dinheiro Ah, aqui, ó Fosse infernal Tá chegando, hein, Fritz, seu Lupus E meu zero, finalmente Muita luta Não aguento mais jogar de Raya, velho Catar já tem Velocidade Mazda Mundi tá Tá topzão, hein? Boa noite, Vitor O Celebrimbor O Celebrimbor tá vivo ainda? Ele está vivo Ele está... Ele está subindo em direção ao cemitério dos Galeões pra bater no Tiro e depois pra subir pra bater na Tileia e dos Anões Que a gente vai brigar com eles Por que que você fala Tileia? Tileia Não é Tileia? Não é Tileia? Cara, é Italiano? Não sei falar Italiano Desculpa Tileia Eu falo Tileia Eu falo Tileia Mas que? Se vocês escutarem um barulho de faca cortando aqui sou eu, tá? Arraspa o garfo na prata, é só pra ver se é verdade É, é verdade Habitants inferiores aqui Alastar Mais um turn, você tá pronto aí Alegorn Vamos lidar com essa invasão incrível do caos aqui, velho Eu tô até com medo de ali Eu vou até violar porque senão... Tem medo que possa acontecer minha pessoa aqui, velho Cara, eu acho que vou perder essas duas cidades lá de cima e você pode pegar pra você Eu vejo as vindas Ah, ela é vermelha pra você? É Alegornada em sombra Eu vou até tomar atenção aqui Tomei Mágica Hilario vai ser vermelho A gente tem que pegar um pra você Peguei dois Zuma em árvore e dois Grandes Servos Que é muito bom Você já tem cinco Irmã de Revelord Que vai ser pra cima das carruagens que você vai colocar Então O que mais que posso pegar pra você? Quatro Guarda Fênix vai dar dezoito Então vai ter dois Slots Se bem que aqui eu vou liberar o... É, não vai demorar seis turnos Pode pegar dois Slots Pode pegar dois Slots E esse Slots Que mais espadachim mais forte Pode ser Uma vez que você vai pegar essas guarda fêmeas Como eu te assisto? A Laurio já foi, Gru Lidl Aqui melhor a guarnição Kelly Brimbor Consegue desembarcar no cemitério dos Ganheiros agora? Consegue Consegue Você toma acrito no próprio cemitério dos Ganheiros? Toma Só por estar ela? Não se torne O mais gostoso Não prei, não prei Não prei, não prei Ei, Laurio, onde você está? Você está esperando terminar o marco aí? Na verdade eu ia gastar dinheiro aqui nesse marco Calma aí que eu fiz cagadinhas Estou pobre velho, que absurdo Quanto que você tem de grana? Não o suficiente Hum Quando o cara fala isso, quer dizer que ele está querendo comprar uma mansão de 2 milhões de reais E tem 1,5 É o que é barato Bom, esse que vai demorar 5 turnos E o outro eu preciso de... 4.200 Tem 4.200 aí, Ray, para me gastar? Ahn, não, não gastei tudo Hum Deixa eu ver se você custorquer alguém aqui Faz uma luta aí Não tem Não tem Contra ninguém Pior que não Pior que não Pior uma estratória com a Tileia aqui porque sim Não gosto mais de você, Tileia Opa, esse aqui tem que esperar um turno ainda Essas duas tropas Para quebrar Errantes de Tigan Nós já somos heredas militares, não tem nada que você possa me dar Quebrar Entender Pior que a Traca É bom Quebrar Quebrar São as anéis do norte para briga também depois Sudonburgo não tem nada A Kisleev está direto com o Império, então esquece É, não tem ninguém para extorquir aqui Situation is trist Aqui eu não tenho outro cargão, level 5 Enfens arcana, pode ser uma Enfens arcana Vinha pra cá, vinha pra cá Se bem que aquela unidade ali não é Não tenho interesse pegá-lo agora, mas ele vai demorar 5 turn pra conseguir negócio Ah, meu deus, o que eu faço? Vamos lá Cancela esse level 5 de Tori e Virezi Tá, solta 300 agora Cancela esse negócio do templo de Kayne Olha lá, agora temos o dinheiro Tive que desviar dinheiro de umas obras aqui Cara, e que obra que se desviou? Ah, não leva até uma entidade pequena Foi saneamento básico? Não, não Não foi saneamento básico? Foi o que é? Só nível da cidade mesmo Contempla as criaturas majestosas da antiguidade Conforme-se com o seu lugar humilde nesse mundo Viu? Vai reduzir a manutenção dos meus dragões em 25% Todos os exércitos E o outro vai dar 10% de resistência física a todos os dragões dos exércitos E aumentar e contribuir em 10% Eu acho que é só na provis Porque se for tudo Eu vou ganhar uma grana Infused by Hoeth's Wisdom Princesa da Azul É Aí sim, engineer Às vezes volta rapidinho Os caras vem com esse evento aí Super de boa Que é um saco você perder um cara que tá level alto no Darkest Dungeon Ah é gente, vou colocar aqui que eu vou sortear sexta-feira o bagulinho Vai sortear o que é na sexta-feira Uma miniatura 3D e o gift card lá Boa, aí sim O pessoal acessa muito o site da tua irmã lá? Não muito Pelo menos não daqui Hum Mas tem cupom lá Eu fico divulgando direto Uhum Eu fui perguntar pra ela Vem aí, computou alguma venda lá no meu cupom Não mais não Não tem nem como eu lutar aqui, zangio Acho que ele já tá caralho Ah tá Apareceu outro Zerz agora Então tem 3, olha só Tá melhorando É, não tem como eu atacar ela não Ah, vamo machucar ele aí, velho Vamo machucar Uhum, uhum Deixa que eu machuque a coisa se comer Beleza Tentarei morrer de forma gloriosa Demonete de Slanesh 1, 2, 3 Eu demorei pra começar a jantar Peço desculpas novamente Veremos, veremos Não vai vender Passa aí o povo Vou ficar com um bichinho voador aqui Tá Mata o canhão lá pelo menos pra mim Uhum De doach Um discurpanco Umертвador Jantando Eu tô com o chão 留ando ÓCR São monito Doach Jantando Hoi ja Military Um Uhum. Foi. Quer que eu jogue e bombe em alguém? Eu só quero que você vá lá e fique atirando aquele canhão que tá lá atrás. É, assistir Hellin' você não quer, né, Diego? Ah, não, cara. Ajuda. Marked Chaos Knights. Vou picar uma bomba aqui no meio dessa galerinha. Tô batendo os canhos dos infernos. Por favor. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Vamos lá, galera. Morra de maneira orgulhosa. Acho que eu vou mandar atacar a melee, hein? Melhor. Não voltou muito bem, não. Aham. Bem melhor. Uhum. Bem melhor. Os anãezinhos. Os anãezinhos. Os anãezinhos. O primeiro jogador de tiro dos lindos. Jumar do jogador de tiro. Aham. Os anãezinhos. Os anãezinhos. Os anãe. Os anãezinhos. Eu não quero saber de mim. O segundo jogador de tiro. Se não der esse canhão, já valeu a batalha Eles não recrutam, né? Até recrutam, mas o canhão é um pouco difícil deles pegar, porque a vontade de levar o alto Como minha força é projétil, ele ficar via, eu regrapare Tô conseguindo matar o bicho Eles não conseguem bater no bicho Acredito nisso, cara? Olha ali Sobrou um anãozinho que tá no chão Tá matando um cavaleiro aqui Acho que mata Projado, né? Projado, resplado Capaz, ataca, ataca Espanha, ataca Espão 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 Adicionar Espão Espão Agora é o Tier 1 de sábado aí, brigando até agora Aí, matei É, não é bem o canhão dos infernos, Matheus, que vai ter lá na D-Corne, né? É um canhão próprio deles, mas não sei se vai ser tão forte quanto Será que dá pra matar esses Krolls do Khaos lá da direita? Hum, não sei Vou tentar matar aqueles Cavaleiros do Khaos lá Cavaleiros do Khaos aqui que tá com oito, mas eu não vou se matar Então, vou tentar chegar Com os... Acabou Acabou Vai tomar o Khaos Uhum Absurdo Oh, não Perdi a minha base Calma que é só a primeira Sim Acho que não dá range pra pegar lá... Opa, perdi a minha agora ali Boa Nossa, tem três, cara? Quatro Eu acho Hum Só foi aqui, lá na direitona? É O outro tá em cima da minha cidade ali de Khaowark O cara tacou a minha vila Vila flutuante Vila flutuante Vila flutuante Tô lá na direita dos ermos Não vou tomar pra dizer aqui É Não dá, né? Se fosse pra mais um gargalinho Você já viu campanha sendo destruídas por causa do Khaos? Hum... Não Khaos indo e comendo, todo mundo na porrada? Comparado com as grandes potências que faz no final do jogo, aí o Khaos não é nada Quem sabe no terceiro jogo Quando eles receberem o rework que eles precisam Nunca Be faz Vejamos Oxócio Eu preciso achar alguém aqui É O verdadeiro caos é o Império, é bem lembrado Nossa, olha o tanto de gente que tem no Castelo Artois Então, eles são o verdadeiro vilão da história que é A gente tem que salvar o mundo e o Império, né? A gente tem que salvar o mundo e o Império, né? A gente tem que salvar o mundo e o Império, né? Eu serve o rei Tô tentando ver onde que eu vou colocar Onde você vai ver? As cropas. Tô vendo onde que eu vou colocar mais cropas Porque o Axiote tá lá em cima, né? Cara, o Reikland tá... Tá me... Tá me espoliando lá em cima Tá me roubando esse safado É, esquece que tá pronto o negócio lá do Thunder Lizard, hein? Vai lá buscar, velho Acho que não tá pronto ainda Ah, sim, tô vendo aqui Nas águas sagradas? É É verdade Precisamos dos bichos grandes pra brigar com o Império Se você pegar o Outdorfer, ele vai estar pelo menos no level 4 É, por exemplo, você não teletransportar pra lá É que você tá nessa cidade, a gente não tem que sair Nossa, eu não creio que não ficou pronto aí o negócio Não tá pronto ainda Deixa um senhor qualquer recrutando, a pessoa vai lá buscar Ah Vou ter que recrutar um senhor então É, só pra você chegar lá e tá pronto já o bicho Porque eu acho que demora pra um paciente mais Posso fazer Skink Temple Guard of Sotek também E ele é o... O que é esse cara daqui? Você realmente gostou desse cara, Croc Segura? Aham Eu coloquei o primeiro mais barato na verdade que tinha Uh Eu posso fazer mais Guardiões Sauri Pavoroso Feroz agora Pavoroso Thunder Lizard Sabe quantos turnos demora pra fazer isso? Quantos? Sete Aí, já vai chegar pronto Sabe quanto que custa pra fazer um deles? Dez mil Seis mil Quase Sabe qual que é a manutenção dele? Dois mil Dois e novecentos Oh, acertei Qual que é a vida dele? Trinta e dois mil Ai Justificado Sabe quanto que é o ataque dele? Hã Seis centos Sabe quanto que é a força de projeta isso? Seis cento e doze Nossa Só um pelo meme Já tá bom Eu vou fazer um exército de exército deles Aí eu apoio Eu fui stack Só que eles não passam por muralha Todas as facilidades de muralha você perdeu Não, é só eu destruir a muralha, pô Então, mas é que a galera do Warhammer Em cerco Eles tem um problema Quando eles destroem a muralha Eles fazem um buraquinho Aí fica tipo duas pilastras do lado desse buraquinho Se você destruir Se você destruir a parte do lado Vai ter um buraquinho e duas pilastras do lado O bicho não passa no meio desses pilastras Ele não passa nisso? Não passa Não passa Certo Tenho dois exércitos Tenho ali Lá em cima Só tem um axiótico Lá em cima Tá, se você vai atacar por Parravon Você entra por aqui, ó Amigard Esses Não, esses dois Beleza Eu preciso trazer mais pra cá O problema é aqui, ó O problema são os aliados deles Os anões? Os anões Os anões Eu tô sofrendo aqui em Albaraz Tá, você vai pra lá então Então eu vou mandar todas as minhas tropas lá por cima Eu vou ter três exércitos vindo daqui, ó Eu vou ter todos os caminhos aqui Considindo que eles não percam, né? Tá Princesa das Azul Princesa das Azul Deixa eu mandar aqui, ó Como que o Mazdamundi vai fazer pra vir Cara, o Mazdamundi simplesmente ele não quer vir pra cá, não É, eu vou lá pegar a coroa, Manteus O cara tá lá com o negócio, né? Ah... Você... Aqui falta um cara também Neste daqui eu queria recrutar um herói, hein? Não tenho dinheiro Puta, o cara vai ficar com... O Zang vai amar isso O cara vai ficar com 19 desertos, é isso aí Bora Põe uma Gênesis abençoada aí só pra fechar vinho Não vou colocar aqui Não vou ficar pagando manutenção dele até... É... Estou mudando tudo mesmo, as tropas lá por cima, eles estão vindo pra cá, ó Porra, não consigo... Tudo pra cá, ó Tá? Uhum Vai demorar? Vai Vou passar por galhão? Vou 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 sofrer um monte... Vou sofrer um monte de dano? Vou Tanto tem pesquisa que deixa você morar a desgagem mais profundo? Pesquisa não Eu tinha isso? Não sei, não sei se os lagartens... Sem pedaços... Sem pedaços... Você vai ganhar dinheiro aqui Se você duvidar eles vão me atacar aqui ainda, Zang Olha o cara.... E o Ian não sei o que está vindo muito pra cá, ta vendo? Aí ele está... Ah então claro que ainda está verdinho... Vai demorar um pouco pra ele declarar aqui em você Não, ele não está verdinho, ó Ah que o cara é vermelho Eles me odeiam demais... Postil Vocês estão! O que você teria aqui? Uhum. O bagulho é pegar esses fortes dele aqui, porque aí impede deles passarem pra cá. Você já tá sofrendo desgaste, passando por aí? Aonde? Nessas... Da Ineurita? Nessas terras, é? Não. Por que eu estaria? Ué? Eles não... desgastam não, eu digo penalidade de... Ah, isso sim. Tá. Eu vou... Eu vou trazer um pra pegar o Castelo de Bastoni então ali. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Tá de boa pra pegar esse castelo, eu acho que com esse meu exército aqui eu consigo. E pra Varrom também. O problema maior aqui vai ser... Quenellis. Acho que o maior problema na real pra você é Norsk. Por quê? Porque com certeza vai mandar algum exército ali pela água atrás de você. Não dá pra ir, hein. Não dá pra ver, cara. Por isso que eu vou puxar o Fikiriki daqui a pouco. O problema é que pra Aggie também é aliado deles, né, cara? Uhum. Que sleve. É... Vai ser divertido. Vai! Claro que vai. Até passei o turno depois disso. Dessa constatação que será divertido. Vai ser, vai ser legal. e aí agora estou em agora o pai tá um aqui no vídeo é bonitão aqui então tchau ela estar vem para cá e alegorne vai para a poada mas que eu ganho e aí a história pica até uma mulher que é o que que é o grá-monhão lá ver e tá cheio o grá-monhão o blood tracer lembro desse cara e a maior cara agora para fazer e tá bom cara fazer influência aqui agora Matheus ele deveria assaltar raio o nome dele é thunders lizard e ele tem ataque à distância e deixei o grá-monhão que falou ali é o grá-monhão eu lembro desse bichinho a gente tem artilharia eles aparentemente tem ele para os infernos também mas eu vou pegar ele cacau de voadora então fica bem para trás até eu pegar ele e a gente vai ser minado aqui e eu não coloquei o damanar na coletoria o copo cara caro frango é um nome muito bom que é parabéns Estou pronto, Zang, de novo. Um momento. Zang, se eles irem para frente, eu quero ver quem vai acertar mais na catapulta. Não acerta, bicho. Eu estou preparado aqui para estar aqui. De preferência, acertar os corn bloodletters ali. Olha a catapulta. Eles não vão vir, né? Eu sou um cara bem convincente. Eu vou encher o saco deles com os silver helms também. Pode ser? Eu vou esconder o meu no mato aqui. Olha, lá vem a primeira magia. Firebolt. Teve guiada. Aí. Matou o cavalinho. Você tem que me interligar, do Zig Zag. Oh, oh, oh. Eita, caralho. Não deixa de ser uma catapulta. Nossa, o teu bicho vai sofrer aí, hein? Mas ele sabe o que ele assinou. Oh, o gramo de fogo ali joga um bagulho ali em vocês, viu? Vamos atimar uma bola de fogo também. Pare com isso, rapaz. Bola de fogo não é legal. Mentira, é muito legal. Mas para com isso. Eu perco o cavaleiro do caos com os silver helms? Perde. Porque esse não é anti-grande. Tô vendo que ele tá vindo pra cima. Se você cercar ele, só tem um aí. Então eu vou puxar mais. Olha aí o estrategia. Olha aí o estrategiador de bola de fogo. Se você cercar ele, eu tô mandando pega em cima dele. Você se mata, mas... Tá, o caim do zero. Nossa. O que deve estar indo uns trolls aí também? Uhum. Vou chegar perto pra jogar uma cura no seu cavalaria aí com esse bicho. Toma. O que você tá tirando aqui, meu querido? Bloodletters algum na mira? Tem esse daqui. Tá, vamos ter que sair aí. Sai aí, por causa do bichão ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, não vou conseguir sair com um. Um ficou pra vala. Foi, foi, foi. Fujam. 10 segundos aqui. Tá curando o seu carinho ainda. Um deles. Eu tô tentando sair, mas não tá dando não. Tô dando a volta com o meu pra te ajudar desse lado aí. Pega o caillon dele ali atrás. Tem algum Pegas meu que tá preso aí. É, o meu também ali. Tá vendo o cara lá do standard que tá preso? Archmage reposicionando! Posso me atender de novo? Esses corneas aqui são fortes né? Corneas e bloodletters são. Nós vamos obter. Viu, sua artilha estava louca ali sem modo guarda. Sim, minha viaja continua! Nossa, a artilharia do cara lá na frente! Vem a criatura dos infernos Vem a criatura dos infernos A verdadeira magia é minha Os caras deram uma investida no Silver Helms e não deu não Vou dar um debuff nesse Bloodletters aí, você vai pegar Eu peguei aqui pra flanquear a Cray, mas... Ah, não sei o final, tô chegando nele agora Vou curar essa infantaria aí pra direita Seguindo 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 Lutamos Assyria é vencedor, seguindo o cavaleiro! Assyria é vencedor! Assyria é vencedor! Eagle Claw, para a ordem! Isso será feito! Para os nossos ancestrais! Nós abençamos! Abençando os ordens! O destino me envolve! Observe minha radiança! Sem hesitação! Apenas! Não é o suficiente! O destino me envolve! Apenas! Apenas! O destino me envolve! Espere minha poder! Espere minha poder! Vamos lá! Apenas! Assyria! Ataca! O destino me envolve! O destino me envolve! O destino me envolve! Para assyria! Come towards essa lado! P negócio! O destino me envolve! O destino me envolve! Para Assyria! O destino me envolve! O destino me envolve! O destino me envolve! Mil čroy Co TT! Centro me envolve! Nem pro bater! Em pedra! Um cavalão gigantão. Um cavalão burrito. Vai ser feito! Loyal! Um cavalão! Ah, só perdi um Silverhammer de besteira ali, cara. Ele foi passar na floresta e se trancou na floresta. Cine! Sim! Um cavalão gigantesco, bem maior. Sim! E, incrivelmente, passou direto. Sempre assim, né? Não deve ser complicado para a cavalaria. Vai ser feito! Mas a cavalaria deles passou direto. Para a batalha! Para a batalha! A batalha! A batalha! Silverhelms! A batalha! A batalha! Sem dúvida! Eu vou atacar os dois por causa da catapulta. O catapulta está tirando os dois. Mata, 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 mata. A batalha é um gramonhão sim, Matheus. Só não tem nome, mas é um gramonhão. A batalha é um gramonhão. Não tem nome, mas é um gramonhão. O que acontece? Não tem nome! Não tem nome! Não tem nome! Mestre de mágica! Mestre de alta. Mestre de ventas! Mestre de ext powers! Mesmo arquivos os trilhos acabam, hum? Mestre de alta. Mestre de alta. Coração de alta. Mestre de alta. Nossa, tem um exército aí só contra quatro. O Alastar tá vendo também, ele tava recrutando embaixo. Ele vai pegar os dois da esquerda, na verdade, um da esquerda. Só vai ter um da direita ali que eu não vou ter como chegar antes de fazer alguma estraga ali, porque eu não tenho guardação em tudo aqui em cima. O Alastar tá vendo também. Nós vamos enxergar. Nossa... O que que é isso aqui? Ah, tá. Horda de Tzanguris. Então tá, né? Ah, quem eu esqueci de mexer? Alario, a Everqueen. A Everqueen. Tá, você vai pegar até a portinha aqui. Mestre de magia alta. E pra fechar as herdas da Daenerys, agora vai ser uma fênix arcana. E você, Alario, guarda fênix. Quatro guarda fênix. Eu aguento as suas ordens. E você, Alario, pode trocar defesa corpo a corpo. Eu aguento suas ordens. Falque sua mente. Eu vou te chamar para a Bretonnia Orion Arion! Ah, era bom me chamar pra eu ganhar ponto com a Bretonnia. Mas eu sou aliado deles também, né? Então... Por ordem! Olá, Elven Archmage. Tem como? Pra eu ganhar ponto com eles ali, com o pessoal lá de baixo, que a gente ainda não tem aliança. Atenção! Os astros precisam de mim! Então, dá até pra gente ficar de boaça. Deixa vocês aqui. Grupo 1. Grupo 3. Kelebrimbor. Fica aqui. Mago de Fogo aqui. Mestre de Feitiços aqui. Ama aqui. Fênix Arcanas. Fiquem aqui. Isso. Chegou o Forte Pass. Cara, agora que eu vi que esses atiradores do Convés são tipo umas ratas atiradoras, só que... Tipo um crenãozão. É. É. Nossa, o que essa mulher faz aqui? Acho que agora é o último. Deixa eu mandar eles andando. Por enquanto eu estou só provocando com a carruagem voadora, já que ela tem muita posição. Tem que usar as fênix Arcanas para atacar um fogo ali também. Aquela música é boa demais, né Matheus? Não tem como não. A do Eltarion e do Grom lá também do Tigreira é maravilhosa. Não tem como não. O que eu tenho que usar a carruagem? Eu acho que é o Fon Made. Parece que minha maga não tem que carruagem, senão eu ia mandar uma caveira ao Fon Madejante lá perto. Hum, eles tem um morteiro Se fizer uma formação nesse high ground já está feita Estou tentando ir para lá Só que eles estão vindo para cá também, eu acho Estou mexendo nas meias também Cara, eu vou tentar pegar esses canhões deles ali Deixadores do converso com os dragões Não vai dar tempo de chegar Só para ir em qualquer arma Segura aí, Fênix Não vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo de chegar Eu tenho cura? A magra que tem aí com você Tô usando todas as magias aqui velho Não sei se está causando magia aí Não vai dar tempo de chegar 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 Daenerys vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo de chegar Ok Decreto no cemitério de galeões Coloca... Só tem o número 1 Tenta fazer aliança com os cavaleiros de Origo, pessoal ali debaixo É, eu to jogando lá, direto. Mas o pessoal não gosta muito de mim ainda não. Eu vou seguir aqui a sugestão do Matheus e pegar aqui o Império e Kislev e piorar a relação deles. Ele tá gastando muita influência agora, 800. Vou fazer uma vez. É quase nada, acho que nem vai compensar. Kislev acho que não compensa, deixa eu pensar. O cara aliado mesmo tava olhando. É melhor fazer com o cara da crack então. Não, porque eles vão ter que bater. Vai ter que bater neles mesmo. A coroa do rei fênix tá lá com os alunos até hoje. Ah, então você tem segundas intenções? Pessoal, é lógico que só eu foi ali. Estou apenas te usando. Sabia que eu tava sendo usado. Que delícia. Faz parte, faz parte. Não acredito que eu vou perder galbarasco os cara ali. Uns maluquinhos. Hilarial, o Everqueen. Khorog. Acho que foi todo mundo. Ahn... Esse aqui pra aumentar a reposição de baixo. Esse aqui a galera tá brigando bastante agora. O HGF quis me bater, cara. Os caras declararam um guerra do tipo... Cara, vamo ganhar aí uns pontos com alguém. É que chegou a notícia agora que eu peguei todo o continente deles. Ahn... Agora entendi. Ó, Raikland vai fazer o que Raikland? Cara, ele tá do lado da minha cidade. Noctease sumiu. Olha lá a cidade de Arnal lá em cima. Se fosse uma emboscada... O cara tinha vindo que nem um doido do lado. Lá vou eu perder mais uma cidade. Ah, eles vieram pra cima de mim. Eu tava esperando. Eu estava acampado. Vamos lá acabar com ele. O que que é isso aqui, velho? Ah, os sapos de Nurgle. Que sapos de Nurgle que eu tô querendo ver. Plague Toads, tá? Já vi. É automática, né? Eu quero que você viu no trailer dele. Que? Tá louco? Foi automático. Ahn... Lembro que eu perguntei pra vocês. Você tem alguma cavalinha aqui, anti-grande? Silver Helms! Sim! Eu tenho medo! Nós vamos obedecer! Entendido! Ela tem uma espada flanejante. Várias lanças flanejantes. Várias lanças flanejantes. Várias lanças flanejantes. Várias lanças flanejantes. Tem um... Uma geleira aqui. Que dá pra proteger um flanque inteiro nela. Nessa geleira aqui? Ahn... Enquanto a gente atira coisa neles. Hum... Hum... Concordo. Eita nice. A máscara dá pra ficar aqui. Bizarro. Uh, ahn... Ainda tem um... Olha, tem um mate show que vai esconder cavalos ali. Quero deixar um pouco mais avançado, não? Um... Hum... Um... Não. Tem que pegar o canhão deles ainda Acho que tem canhão Esticar mais esse arqueiro aqui Teus arqueiros vão tomar Friendly Fire Tem um pouco de arqueiro para sempre Quando é bem longe Não tem tanto risco Quer que eu recuo um pouco aqui Não, ta bom Estamos prontos capitão Vamos tapar esse buraco Qual buraco? Não existe mais que ataque Não existe mais que ataque Defendendo ordem! Move! Move! Os príncipes dracônicos Eles batem em todo mundo O importante é matar a cavalaria Sim Opa Esse aqui é novo para mim Que que é isso amiguinhos? Onde 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 onde? Estes zangões Eles jogaram 57 missile mágica Aqui parece que não tem bloodletters Então qualquer guerreiro do caos Ou escolhido de preferência Tá bom Olha os negócios voando aqui Aham Que coideiro velho Ah essa aqui é a boca que eu ganhei Do Marco Do Noctilus Onde é o que? Que ele quero ir Que ele vai dar Quer pegar esses caras que estão vindo pela direita Isso boa Cacetola esses moqueiros, tá dando não? Fica do ladinho, hein? Toma ali Vamos lancer, 3, 2, 1 Mandei já, já mandei Tô indo lá São deixados Mandou pra cá E eu rebati aqui Nossa Olha a vida dos caras, velho E aí que eu tô olhando lá na... É o diferente Aham Tem o cavalo de pra esquerda aí, curando Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Achei um bruto lá Tá escondidinho Achei um bruto lá Achei um bruto lá Dejando Achei um bruto lá Não vai recuar lá e dar uma ajuda na linha diferente Esse cara que ele vai fazer isso não Não vai Deu Deu Um Eu subo o vento! Uma posição prudente! Os ventos estão chegando para o Ulfwan! Acer, avançando! Acer, o rei! Igual! Como você disse! Merra, gigante. Acer, o ambiente! Acer, o rei! Acer, avançando! Acer, o arquivo! Acer, o rei! Acer, avançando! A mágica se enlouqueceu! O vento do Segar! Amém! Mata todo mundo. Derreta, demonete! Derreta! Confiazinha nos meus tiros. Agora dá pra brincar. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Quase foi no pezinho ali. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Opa, acertei bem. Não! Ataque! Silvia ajuda! Agora foi. Agora foi. Como você disse. Silvia! Atenção! 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 Pessoal! Orders recebem! Atenção! Silvia ajuda! Atenção! 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 O Filho! Atenção! Atenção! Ataca! Ataca!